Acesse o nosso canal. O dia olímpico inteiro. Então, muito obrigada. Nada disso teria nenhuma graça se você não estivesse aí. Fiquem com Zona Olímpica agora, logo na sequência. Um beijo, trabalhe nessa saudade, cuidem de vocês, de quem vocês amam. Eu volto amanhã. Tchau, tchau. As simones que me desculpem, mas hoje eu vou falar de Rebecas, Jades, Lohanes, Flavinhas e Júlias. Que separadamente são Brasil, mas juntas são Brasilidade. Brasilidade é essa... As simones que me desculpem, mas hoje eu vou falar de Rebecas, Jades, Lohanes, Flavinhas e Júlias. Que separadamente são Brasil, mas juntas são Brasilidade. Brasilidade é essa... Bunjinha, já estamos por aqui no melhor estilo de turista. Agora que eu vi que estou na câmera ainda pendurada no meu pescoço. Ó, ontem dia de fortes emoções e grandes carinhos de vocês. Já agradeceram no Twitter, passando agora para agradecer aqui. Não vou ficar com esse carinho só para mim. E seguimos em frente, dia após dia. A Olimpíada continua, tem muito ainda por aí. Tomara que ainda com muitas boas notícias para o Brasil. Mas não podia deixar de começar esse dia sem agradecer a vocês. De verdade, estou muito feliz por tudo que vocês estão fazendo por mim e comigo. E sigo aqui, na batalha. Sempre com a vontade de quem já venceu e com a vontade de quem já perdeu. Obrigada, gente, amores. O dia está só começando. Tá? Não fala mais nada. Gentilma, estou aqui na loja da Movida para falar com você que precisa alugar um carro para resolver o seu rolê. Aqui tem carros novos e modernos para todos os tipos de necessidade. Inclusive, como eu sou gentil, claro, eu quero dar uma dica aproveitando esse clima esportivo que a gente está vivendo. Você sabe que no Brasil temos lugares incríveis para praticar todos os tipos de esporte, né? Você sabe. Inclusive paisagens que incentivam e estimulam mais ainda isso. No Nordeste, por exemplo, tem praias perfeitas para praticar kite. No Rio de Janeiro, praias maravilhosas para o surf. E as corridas? E corridas você pode correr em qualquer canto. Aí você está correndo, correu, já viu a coisa aqui, já ficou louco, já parou até de correr para ver a paisagem. As corridas acontecem pelo Brasil inteiro, gente. E alugar carro é mó adianto na viagem, né? Você sabe. Você leva tudo o que precisa, chega onde quiser, na hora que você quiser, uma independência que não está no gibi. E alugar um carro aqui na Movida, então, tem muitos benefícios. Os carros são novos, são modernos e a sua diária ainda tem 3 horas a mais. E tem também o aluguel mensal. Atenção, novidade aqui que eu vou te falar que você não sabia disso. O aluguel mensal te dá mais tempo ainda para esticar a viagem e curtir o roteiro com mais calma e economia. Pronto. Eu sou mamãe passarinho, já falei isso, estou tudo mastigado para você. Seu trabalho agora é qual? Nenhum. Só curtir. Aluguel, agora você vai saber como funciona e qual é o melhor. É aqui na Movida. Alugue logo o seu, então, e aproveite a viagem. Afinal de contas, a vida é para ser Movida. Passando só para dizer que é o dia inteiro de gravação na rua. E, gente, o moço e a gente já sabem o que vai rolar hoje no Tam em Paris, hein? Calma, vocês vão saber também, mas para saber logo, é só clicar aí, ó. Bota a coroa e vem. O dia inteiro de gravação moída e amassada para chegar agora e acabar de ver o jogo do Brasil. E a gente tomar mais um gol no final e a Marta ser expulsa e o Brasil perder para a Espanha 2 a 0. Não tem nem mais ânimo, sabia? Mas vou ter que apresentar o programa. Estava em Paris na Casa TV, 5h45 da tarde hoje. Tá? Me ajudem a ter ânimo. Até lá. Gente, mas já sabem, né? Se estou nessa sacada, com essa vista e com esse uniforme, tentamos em Paris. Daqui a pouquinho, bora. Já vai entrando aí na Casa TV. É no mesmo vídeo do basquete que vocês estão vendo aí, na live do basquete. Na sequência, já é a gente. Bora, que hoje está bom o negócio. Como deve ser ter um corpo olímpico? Deve ser o mais perto que um ser humano pode chegar de um super-herói. O corpo olímpico, ele serve de estampa. Um corpo de carne e osso que atrai os olhares das máquinas porque enxerga sem raio laser e voa. Gente, hoje eu fiz mais o estilo sexy. Comprei a minha bolsa da Etneme por dia 9 euros. Você vê que ela é quase de plástico. Vale a pena. Meus brinquinhos da Tarsila. Hoje eu estou mais discretona. Bom dia, gentilma. Indo gravar hoje uma história sensacional. Tanto para o Tão em Paris quanto para o canal. Rimou, foi sem querer. Ah, fez propósito. Poderia, mas nunca saberemos. Estamos indo agora, tá? Morta, hein? Morta. É só o quê? Quinto dia de Olimpíada? Sexto? Sétimo? Não sei. Mas já estou, ó. Jureta. A Olimpíada tem toda uma insanidade especial dela, né? Particular. É diferente de qualquer coisa. É de Copa, que dura mais. Mas é diferente. Ai, enfim. Estamos indo para contar para vocês. Hoje estou entrando em Paris, 5h45 da tarde. É no Brasil, hein? Não perde. Na dúvida, liga 5h30, tá? Na casa da TV. Para não perder, não. Que negócio está bom. Gente, aqui é muito delícia. Porque vocês estão andando na rua para achar um lugar para almoçar. E é tudo lindo, olha lá. Olha o Pilos. Está tendo Pilos. Agora tem esse aqui, ó. O La Ramos. Olha só o climinha. Ali na frente tem o estropeiro. Olha lá. Só escolher. Escolhe para a gente qual que a gente almoça. Olha aqui, imagina só você ter a liberdade de viajar o ano todo com um carro zero de quilômetro para conhecer as paisagens mais lindas e melhores roteiros esportivos do Brasil. Já sou eu com isso? Então acorda, meu filho. Acorda. Toma um café se precisar. Porque aqui na Movida é real, gente. Com o carro de assinatura, você ganha muitos benefícios como documentação, proteção e manutenção preventiva. Tudo incluído. Você já sabe, né? A Movida está sempre o quê? Te movendo em direção a essa sensação incrível. Que é ter movimento com liberdade. E agora, mais ainda, com serviço de assinatura. É uma nova forma de você ter o carro na garagem e com muitas vantagens. Porque quem assina, tem. Gente, essa história dessa escultura no cemitério que eu fui hoje é sensacional, inacreditável, tá? É isso. Spoiler. O cara virou um fenômeno. Depois que morreu, ele nem sabe porque ele está tão conhecido. E ele hoje é um símbolo de fertilidade, essa estátua. Contei para os assinantes. Em breve, vou contar para vocês aqui. Óbvio, no nosso Criar, Divertir e Comunicar. Gente, uma. Ó, já estamos aqui. Ela está lá. Eu aqui. Pronta. Preparada. Backstage para vocês. Estamos em Paris, hein? Só falta você. Vem para a Casa TV. Gente, uma hora. Isso é convite. Tchau. 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 Tchau, gente. Saúde. Tchau. E aí